O canadiano Stephen Dubois conquistou a prata olímpica numa corrida masculina de patinagem de velocidade em pista curta dos 1500 metros, que foi reduzida a uma questão de milímetros. Dubois levou para casa a medalha num photo finish sobre o medalhado de bronze Simon Elistratov do Comité Olímpico Russo. Também Meritea Odine, atleta do Canadá, conquista o bronze no Snowboard Cross nos Jogos Olímpicos de Pequim. A jovem de 24 anos derrotou a australiana Bela Brokhoff na grande final para chegar ao pódio. De Pequim, na China, para Vancouver, no Canadá, um dos Canucks venceram os Arizona Coyotes por 5 a 1. O sueco Oliver Ekman Larsson foi decisivo, com 3 assistências para golo. Em Edmonton, o descalabro foi total. Os Oilers foram goleados em casa pelos Vegas Golden Nits por 4 a 0. William Carlson foi o herói da partida, com um golo e uma assistência. Já os Winnipeg Jets receberam e venceram os Minnesota Wild por 2 a 0. JFL, no primeiro período, e Smith, a fechar o encontro, fizeram os golos dos canadianos. Na capital do Canadá, Ottawa Senators e Carolina Hurricanes mediam forças num duelo que começou desequilibrado, mas que terminou com os Senators encostados às cordas. Os homens do Canadá estiveram a vencer por 4 a 0, mas permitiram que o jogo terminasse em sufoco. Depois dos três golos de rajada dos norte-americanos, 4 a 3, resultado final de Cachuc foi decisivo com 2 golos. Fechamos os resumos dos jogos canadianos com a surpresa. Em Montreal, os canadianos foram cilindrados pelos New Jersey Devils por 7 a 1. O único golo dos canadianos foi marcado por Brad Kulak. Por causa do resultado, o Dominique Ducharme não resistiu. Foi demitido do comando técnico dos Montreal Canadiens esta quarta-feira. O clube agradeceu ao técnico pelo trabalho prestado. Ducharme assumiu os destinos da equipa principal em fevereiro do ano passado. Obrigado. Obrigado.